Bacana, bacana, mais uma vez o Portal Anisiense fazendo a cobertura do Campeonato Regional de Anísio de Abreu. Estamos aqui falando com o jogador atacante Brenner, que foi autor do gol do time de Remanso. Ô Brenner, o que você achou da partida? Um jogo bom? Tem coisa nova para o segundo jogo? Rapaz, eu achei um jogo ótimo, né? Que a gente pôs o nosso trabalho do dia a dia do treinamento e vai ter que melhorar algumas coisas para no próximo jogo a gente sair com os três pontos. É isso aí Brenner, você fez um gol, jogou muito bem, segurou ali o ataque, né? Foi um dos responsáveis pelo jogo aí, né? Teve um domínio bacana aí, mas não deu para sair para a vitória. Creio eu que no próximo jogo vocês já estão mais adaptados, tem um bom futebol para apresentar aí. É, temos mais, se eu não me engano é mais um mês de treinamento aí até a próxima partida, mas vamos treinar para consertar os erros e no próximo jogo sair com a vitória. Isso aí foi o depoimento do Brenner, falando da partida, Brenner, Portal Anisiense agradece, um abraço meu amigo. Boa sorte para o próximo jogo.